Garda e Flora, na Avenida Clodualdo Garcia, 2036. Telefone 21040439. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. RCM Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Apoio. Simbora! Vem comigo, minha gente. É o seu Pulseira de Prata que está no ar. Muito prazer, eu sou o Udinei Vera. Você já deve ter percebido que hoje não temos aqui, ó, um pulseirinha que deu o cano mais uma vez, mas não tem problema. Por você, nós estamos aqui todos os dias. E alô, seu pulseirinha. Eu sei que o senhor, nesse momento, está batendo perna pelas ruas, né, seu sem vergonha. Tudo bem, quando o senhor chegar aqui amanhã, nós vamos ter um tete-a-tete, uma conversinha muito bacana, viu? Mas tudo bem, por você, nós estamos aqui com muita notícia e informação, trazendo as informações do setor policial pra você nesta tarde de terça-feira, dia 25 de janeiro. Muito prazer, minha gente. Eu sou o Udinei Vera. E a partir de agora, eu te convido pra ficar com a gente no seu Pulseira de Prata, as notícias do setor policial na sua TV a partir de agora. E olha, nós estamos também ao vivo pelo Facebook, não esquece, hein, facebook.com.br cultura.tvc, tá aqui o endereço pra você participar junto com a gente. Também tem o facebook.com.br jpnews, então desde já, já senta o dedo aí no compartilhamento pra ajudar a gente na divulgação da nossa live do Facebook, beleza? Ah, e também tem o meu Instagram, tá? Tô aqui, ó. Olha aí, minha gente. Tem o meu Instagram, é arroba Udinei Vieira. Vai lá no buscador, na parte de pesquisa, e digita desse jeito aqui, arroba Udinei Vieira. É assim mesmo, tá bom? Sem o I ali no D, ó. É D mudo. Udinei Vieira, me segue lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. No Facebook é facebook.com.br Udinei Vieira TV. Tudo junto, beleza? Tamo junto. E a gente já começa trazendo informações, aliás, falando de uma situação absurda. Se por um lado tem muita gente que cuida dos animais, se voluntariando, cuidando, correndo atrás pra deixar os bichinhos bem. Por outro lado tem gente que não só se importa com os animais que estão em situação de rua. Como acredite se quiser, ainda rouba a ração do bichinho. A Gisleine é apaixonada por animais. É tanto amor que o sentimento transbordou o coração e ficou marcado na pele. Além de cuidar dos pets que tem em casa, sempre dedicou bastante tempo para dar atenção aos muitos animais que não tem um lar pra morar. Eu colocava sempre alimento no portão de casa, mas eu acho assim, se a gente pode se doar um pouco mais, por que não, né? Então eu quis alguma coisa que ficasse ao relento, né? Pegasse sol e chuva e que pudesse colocar o alimento. Aí eu tive a ideia da bacia. Então as primeiras foram as casinhas de bacia, que inclusive você vê várias na cidade. E depois as bacias eu comecei a colocar em alguns pontos. Aí eu falei, não, mas é difícil, né? Porque do nosso próprio bolso tudo é mais complicado. Eu falei, não, eu vou ter a ideia, mais algumas ideias e vou, né, lançar um projeto para ajudar os animais de rua. Foi com este sentimento que há dois anos, ela junto a outros voluntários lançaram o projeto EAMAR, empresa amiga dos animais de rua. A ideia foi criar pequenos abrigos como este aqui e dentro abastecer com água e ração para os animais que vivem em situação de rua. O intuito inicial era, assim, de alguns comerciantes, né, comprarem, adquirirem uma casinha e que fosse colocado em locais públicos para que eu alimentasse os animais. Aí eu iria arrumar os voluntários. E assim iniciou o projeto. As primeiras eu consegui algumas casinhas, coloquei em alguns locais públicos, mas foi ficando muito difícil, né? Então eu comecei a vender algumas para particulares, que quisessem colocar nas portas de suas residências para ajudar os animais. E comecei a doar também, né, algumas, porque a gente vê muitos animais de rua, cães e gatos. Então a gente vê a necessidade, eles também têm fome, né? Sim. Ao longo de dois anos, pelo menos 350 casinhas como essas aqui foram espalhadas em diversos pontos da cidade. Algumas foram adotadas por comerciantes, que fazem a manutenção delas, inclusive colocando ração e água para os animais. Algumas foram adotadas por voluntários. Mas infelizmente, nesse período, o projeto também vem sofrendo com ações criminosas. Desde a depredação, ou seja, pessoas que de forma deliberada acabam quebrando as casinhas, até mesmo recentemente sofrendo com o furto de rações. Acredite você, algumas pessoas estão roubando a comida dos animais. Na grande parte das vezes, a Gislaine percorre a si mesmo, sozinha pela cidade, os locais em que as casinhas estão instaladas, abastecendo com água e ração. E não é incomum ver o potinho assim no período da manhã, cheio, e no final do dia, a ração simplesmente ter sumido. Infelizmente, o projeto é o lado positivo e esse é o lado negativo, né? Nós não temos como fiscalizar os comedores dia e noite. Então, nós contamos com a ajuda da população para cuidar deles para a gente, né? Tanto como colocando uma ração em uma água, como também fiscalizando essa parte de furto. Nós tivemos locais e eu colocar hoje a ração, amanhã você passa e não tem nenhum grão. A gente que trabalha já com isso, a gente sabe quando é furto e quando o animal se alimentou naquele local. Então, a maioria é furto. Então, assim, é muito difícil. Quando a gente encontra câmeras de segurança, a gente procura olhar. Então, às vezes, se dá uma nitidez, a gente entra com as medidas, vai denunciar. Mas é muito difícil, porque eles fazem isso na calada da noite, né? Não fazem isso durante o dia. A protetora desabafa que o sentimento vai além da revolta por ver o alimento dos bichos sendo roubado e causando prejuízo ao projeto. A gente, nessa hora, nem pensa, às vezes, tanto no dinheiro que foi gasto. Eu penso mais, assim, no animal que veio aqui, né? Que eu saí da minha casa com maior boa vontade, vim aqui, coloquei o alimento e chego aqui, o animal vai passar e não vai ter o alimento. Gente, que absurdo, né? Que vergonha. Que vergonha dessas pessoas que querem se dar bem, que querem tirar proveito de uma situação, de um pessoal que está pronto para ajudar animais que ninguém ajuda. Pessoal que se prontifica a ajudar animaizinhos que não tem nenhuma ajuda, que não tem um lar, não tem um tutor, não tem um cuidador. E aí vem pessoas espertas. E eu fico mais indignado ainda que aquela pessoa que tem condições, né? Tem um trabalho, tem uma casa, tem um lar, tem um doguinho em casa. Aí quer dar uma desperto, quer tirar proveito da situação, quer pegar aquela ração que está ali na rua. Ah, se está na rua, pode pegar, né? Não, pode não. Não pode. Canalha. Com a canalice fazer isso. A canalice fazer isso. E aí a pessoa vê, ah, está ali, ninguém está vendo, vou levar para o meu doguinho em casa. Ah, opa, esse mês vou economizar com a ração, né? Que vergonha. Coisa absurda, né? E olha, a PRF apreendeu 620 quilos de maconha em Bataguaçu. É muita droga, hein? Vamos ver. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 620 quilos de maconha na manhã desta terça-feira em Bataguaçu. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-267 quando tentaram abordar uma S10 com placas falsas de São Paulo. O condutor de 35 anos não parou e iniciou fuga. Após dois quilômetros de acompanhamento tático, o suspeito parou o veículo e foi detido. Na caminhonete, a equipe encontrou os tabletes de maconha. Questionado, o motorista confessou ter recebido o ilícito em Pontaporã e que deveria entregá-lo em Três Lagoas. Pelo serviço, ele disse que receberia cerca de R$ 5 mil. O veículo utilizava placas falsas, porém não possuía registro de roubo ou furto. O preso, a maconha e o automóvel foram encaminhados para a Polícia Civil de Bataguaçu. Mais um excelente trabalho aí da PRF desempenhando aí a sua função, que é a fiscalização nas rodovias federais aqui do estado do Mato Grosso do Sul, retirando de circulação mais de 600 quilos de maconha. Parabéns aos policiais e mais um prejuízo aí para o crime organizado. E olha, o autor de uma tentativa de homicídio foi preso em inocência. Olha, Rudy, trazendo informações da região, o fato que teria acontecido no último domingo, durante uma confraternização em uma fazenda a 35 quilômetros da cidade de Inocência. Após discussão, um jovem de 19 anos fraturou o crânio da vítima com golpes de facão. O autor tentou esconder, mas acabou sendo preso pela Polícia Militar. De acordo com a ocorrência, por volta das 20 horas e 30 minutos do último domingo, um homem de 58 anos deu entrada ao Hospital Municipal de Inocência, com ferimentos no pescoço e na cabeça. Os policiais militares foram acionados e apuraram que a vítima estava com a família em uma confraternização realizada em uma fazenda, localizada a cerca de 35 quilômetros da cidade, e que acabou discutindo com um homem de 19 anos, o qual se apossou de um facão e desferiu os golpes na vítima. Testemunhas informaram que o autor estava ingerindo bebida alcoólica o dia todo e que após cometer o crime, ameaçou a esposa de morte e agrediu a própria mãe. Os policiais militares foram até a fazenda, acompanhado de uma investigadora da Polícia Civil, e após buscas pelo local, acabaram encontrando o jovem de 19 anos escondido em cima de um contêiner, utilizado para guardar rações e outros apetrechos da propriedade. No momento da prisão, o autor estava descontrolado, aparentando estar sob efeito de substância entorpecente ou álcool. O homem, de 19 anos, foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade. Bom, parabéns aí também à polícia, mais uma vez agindo de forma correta, né, e retirando de circulação, se condenado aí pela justiça. Olha, uma notícia bastante triste, trágica, na verdade. Um casal aqui de Três Lagoas morreu em um acidente na BR-262, em Ribas do Rio Parto. Um acidente fatal foi registrado no início da tarde de ontem, na rodovia BR-262, lá em Ribas do Rio Parto. Um casal de Três Lagoenses, que seguia para Campo Grande, acabou colidindo frontalmente contra um caminhão caçamba, que fez uma manobra proibida, invadindo a contramão da pista para tentar acessar um pátio de carregamento de massa asfáltica. O motorista do caminhão, um homem de 73 anos, após a colisão, fugiu. Dentro do veículo Gol, de flor cinza, de Três Lagoas, havia um homem de 53 anos, identificado como Jesus Maia, e a esposa dele, a Glaucimar, de 45 anos. O corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados, mas ao chegar no local, as vítimas já estavam sem vida. O local foi preservado para o trabalho da perícia técnica. Após o trabalho da perícia, os corpos foram liberados e encaminhados para Três Lagoas, onde passou por necropsia e depois foi liberado para a família para o sepultamento. O homem de 73 anos, que dirigiu o caminhão que causou o acidente, foi encontrado, no mesmo momento, escondido em um eucalipal. E ele disse aos policiais que teria se escondido após ver que as vítimas teriam ficado gravemente feridas e ficar com medo de ser linchado. O homem foi questionado pelos policiais rodoviários federais se alguém teria o ameaçado. O mesmo disse que não, mas achou que familiares da vítima poderiam comparecer no local e acabar agredindo. Ao conferir a habilitação do homem, os policiais verificaram que ele estava com a CNH vencida desde janeiro do ano passado. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de polícia civil daquele município. O caso será investigado pela polícia civil e um laudo será emitido em 30 dias. Na verdade, o motorista, o caminhoneiro, ele foi bastante covarde nessa situação. O mínimo que ele deveria ter feito é parado, mesmo com a situação trágica que ele tinha acabado de causar, era acionar o corpo de bombeiros, os socorristas, acionar a PRF, todas as autoridades. Para agir de forma, no mínimo, correta, não deixando o local. Ele deixou o local por dois motivos principais. O primeiro é que ele sabia que o acidente foi causado por ele, por uma imprudência, uma irresponsabilidade. E segundo é que ele estava com a habilitação vencida. Mas o mais grave é que ele sabe que ele causou esse acidente trágico. Ele invadiu a contramão. Ele fez uma conversão proibida, errada, incorreta. Ele matou esse casal. Foi por isso que ele deixou o local. Não foi por medo, não. Foi por pura covardia mesmo. Lamento demais. Já disse aqui no TVC hoje mais cedo. Que desejo e peço, clamo, peço a Deus que possa confortar o coração dos familiares, que possa iluminar o caminho deles a partir de agora. Porque uma perda como essa é irreparável, brutal, como foi essa. Um acidente onde qualquer um está passivo de ser vítima, né? Qualquer um pode passar por isso. Agora eu só peço que, logicamente, a lei seja cumprida. Que seja feita a justiça de verdade. Um homem registrou uma ocorrência de perturbação do sossego contra a ex... A amiga que divide a casa? Não. A ex de uma amiga? Ixi, Maria. Vamos ver essa história. Olha só essa situação. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu a delegacia, por volta das 18h20min de ontem, a vítima, um homem de 36 anos. Informando que vem sendo perturbado pela mulher de 24 anos, numa frequência de duas vezes por semana em média. E isso dentro de sua própria casa. Chegando até a ser agredido juntamente com sua amiga, a mulher de 34 anos, a qual divide a casa com a vítima. Em uma das ocasiões, chegou a quebrar os objetos da casa, arremessando-os contra os dois moradores. Segundo o homem de 36 anos, a autora, mulher de 24 anos, teve uma relação amorosa com a sua amiga que divide a casa com ele e não aceita o fim do relacionamento. Vindo a importunar os dois, tentando forçar que o comunicante saia da casa para que a autora fique na casa com a mulher de 34 anos. Olha que situação. Diante de se sentir aí perturbado, ele procurou a delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Rapaz, que história confusa. Me ajuda aqui a entender, tá, Matheusinho, meu diretor? Rapaz, ele mora em uma casa junto com uma amiga dele, correto? Ah, sim, mora. Aí, essa amiga tem uma ex, não é? Aham. Aí a ex atormenta ele para ele sair da casa porque ela quer morar com a ex? É, acho que é mais ou menos desse. Rapaz, o céu, que história confusa, hein? É tão confusa que virou a casa de polícia. Pelo amor de Deus, cara. Tem umas pessoas que são muito sem noção, bicho. Tem umas pessoas que são apegadas de um jeito que não sabe seguir o rumo. Mas que... É, acho que é isso, acho que é isso. E aqui na Vila Piloto, três homens invadiram uma casa lá no bairro e esfaquearam um homem, ou seja, um morador, que seria suspeito aí de praticar furtos ali na região, tá? Além disso, ele também pode estar devendo dinheiro para criminosos. Vamos ver. Na madrugada desta terça-feira, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados para comparecer na Rua 2, no bairro Vila Piloto. Por lá, um homem foi esfaqueado por três pessoas que o acusavam de realizar furtos na região e também de dever para o crime. Por volta das duas horas, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados na Rua 2, próximo ao círculo militar no bairro Vila Piloto. Ao entrar na residência, os policiais encontraram o homem de aproximadamente 36 anos no sofá, todo ensanguentado. O homem contou que ouviu alguém chamar no portão pelo apelido e pediu para que a mulher que estava com ele na residência não abrisse o portão, já que ele estava sendo ameaçado. Mesmo assim, uma das pessoas que estava do lado de fora conseguiu pular o muro, abrir o portão para os dois comparsas que acabaram agredindo o homem no interior da casa e, posteriormente, esfaqueando. A vítima recebeu quatro perfurações, uma no braço, que cortou uma artéria, uma no tórax, que transfixou saindo pelas costas, uma nas costas e outra no pescoço. Apesar da gravidade das lesões, a vítima foi resgatada consciente, um pouco desorientada, mas conseguiu falar para os policiais e para os militares no Corpo de Bombeiros o que teria acontecido, mas não deu características dos suspeitos. Ele disse que estava sendo acusado de dever uma grande quantidade para um grupo criminoso e que estava sendo acusado de estar realizando furtos na região do Vila Nova, Jardim Cangalha e também do Vila Piloto. Fato esse que ele negou para os policiais e não sabia a motivação, já que ele não teria realizado nem os furtos e nem estaria devendo essa quantidade de droga para os traficantes. Bom, situação complicada, rapazinho aí também devia estar com os B.O. nas costas aí, né? Está devendo, tem envolvimento, né? Não vou nem falar que é por causa de furto, não é não. Isso é, muito provavelmente, é dívida, é B.O., né? Com outros camaradas aí, tudo gente boa, tudo gente boa. Meu povo, é o seguinte, não sai daí não, eu vou para o intervalo, mas volto já já com muito mais para você aqui no seu Pulseira de Prata. Fica comigo. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui Avenida Olinto Mancini, 3770 Telefone 3521-1684 Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrascão Churrascão na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 Lado da Tapagaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções Tietê Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrascão na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura o Churrasco na Hora Churrascão na Hora Churrascão na cultura O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece Estão no TVC Agora com o Rude Vieira É isso mesmo, meu povo Notícia, informação, interação Tudo isso em um só lugar Ao vivo de segunda a sexta Às 11 horas Na Cultura FM e também na TVCHD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Tudo o que será notícia em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias Com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira A partir das seis e meia da manhã Aqui pela Cultura FM e pela TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD MADEMINAS MADEFORRO E EUCAMAD Ligue 3524 1422 RZN Notícias Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança O que de fato está acontecendo Faça sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Todo sábado, às 11 da manhã Na Cultura FM e TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Empreendedorismo, estratégia, gestão E os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Pulseira de Prata Alô, meu povo, estamos de volta com o seu Pulseira de Prata Fica com a gente que você sabe que aqui o negócio é diferente, né? Um homem de 23 anos foi preso com grande quantidade de drogas no Orestinho Alfredo Neto, vem! A Força Tática prendeu, na tarde de ontem, um homem de 23 anos por tráfico de drogas Por volta das 18 horas, a Força Tática fazia rondas pela região do Orestinho Quando, no residencial Gilson Teixeira, encontraram um rapaz de 23 anos Que, por várias vezes, foi denunciado de forma anônima Que estaria vendendo entorpecentes em um apartamento abandonado ali naquela localidade Os policiais fizeram abordagem no rapaz que carregava com ele um aparelho celular E algumas paradinhas de maconha no bolso O homem revelou aos policiais que a droga seria para o consumo pessoal Só que os policiais confiaram na desculpa e resolveram perguntar mais uma vez O homem acabou gaguejando e levou os policiais até o apartamento aonde ele estaria residindo Lá, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha Também cocaína, LSD e dinheiro O rapaz revelou que teria recebido uma oferta de uma pessoa desconhecida Para vender o entorpecente naquela localidade E que cada duas porções de droga que ele vendesse Ele ganhava uma para vender e assim tirar o lucro O homem levou os policiais até o apartamento aonde ele residia No mesmo prédio, só que do outro lado Lá, os policiais encontraram alguns materiais para o preparo da droga Como pinos para cocaína, plástico filme para enrolar a maconha Além de papel alumínio e também duas balanças de precisão E mais R$ 400,00 em dinheiro O rapaz recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC Aonde foi autuada em flagrante e conduzido para o presídio de segurança média Pessoal, bem conversadinho, o canário canta Abre o bico, acaba falando A gente sabe que traficante quando trata assim Esse traficantinho pequenininho Ele não anda com grande quantidade de droga ali Ele anda sempre pouquinho, pouquinho Porque daí, se é pego, ele sempre fala que é para uso Que é usuário, que não sei o que Coisarada Mas aí, bem conversadinho A polícia, os policiais sabem O jeito certo de falar, o jeito de tratar Aí chegou lá no apartamento do cidadão Aquela quantidade ali de drogas Já prontinha para vender, né? Já bem embaladinha Olha, a polícia recuperou mais de R$ 62 mil Furtados em materiais de construção Após fraude eletrônica a comércio da capital A 3ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande Com apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaiva Recuperaram uma carga de material de revestimento Avaliada em mais de R$ 62 mil Furtados mediante fraude eletrônica Mais conhecida como clonagem de cartão de crédito Gerando um prejuízo à vítima Que mantém um comércio de materiais De construções e acabamentos aqui na capital A carga foi recuperada Sendo entregue à vítima Graças à ação da Polícia Civil Que não houve prejuízo Para as pessoas cujos dados foram fraudados Tampouco para o comerciante Que havia efetivado a venda Bom, a gente sabe que gente esperta Malandro tem para tudo quanto é canto Não tem jeito Tem que ficar sempre atento E olha, ainda falando de golpe Presta sua atenção, hein Mulher tem rede social hackeada E nós já mostramos várias vezes aqui Por que que bandido A bandidagem está hackeando As redes sociais Facebook, Instagram, Whatsapp É para aplicar golpe, né Olha, uma mulher que não teve A sua identidade revelada Compareceu à delegacia Por volta das 20 horas e 25 minutos de ontem Informando que por volta das 18h40 Ela teria entrado em contato Com a rede de hotelaria Da cidade de Natal, Rio Grande do Norte Sendo um resort Logo, o autor pediu o número do WhatsApp Da mesma E encaminhou um link O qual a vítima afirma Não ter clicado no referido link Após a conversa pelo aplicativo de mensagens Ela tentou entrar na sua conta do Instagram Mas já não conseguiu acessar a mesma Uma vez que o autor alterou o e-mail E o celular de acesso da referida conta Depois disso O autor de posse da conta do Instagram da vítima Começou a postar a venda de diversos eletrodomésticos Diante dos fatos, ela procurou a polícia Gente, esse golpe já está bastante conhecido Bastante visado Só que infelizmente muita gente ainda cai nessa historinha aí Bandidagem vai lá Consegue hackear uma conta de Instagram De Facebook Começa a divulgar vários produtos bons Produtos novos A venda E com preços atrativos E aí para você segurar Olha, faz o seguinte Vamos marcar aqui para você Você achando que está tratando com o dono da conta Mesmo com o seu conhecido, com o seu colega Com o seu amigo, familiar Olha, eu até vendo para você Eu vou segurar para você Mas me dá um sinal aí pelo menos Porque se não tem um monte de gente aqui interessado Aí eu seguro para você Esse golpe é relativamente novo Mas já está bastante conhecido Bastante visado Muito utilizado Infelizmente muita gente está caindo Vem para cá comigo Que eu quero dar um recado para você aqui Panorama Materiais para Construção Gente, para você que está pensando em construir Reformar Dar aquele trato no visual da sua casa O nome é esse Panorama Materiais para Construção Não tem outro Sabe por quê? Porque aqui você encontra preço Atendimento Forma de pagamento Tudo que você precisa Para a sua casa Para deixar o seu lar A sua residência O seu cantinho Do jeitinho que você sempre quis Do jeito que você sempre sonhou Lá você encontra absolutamente tudo Minha gente Desde toda a parte elétrica Fios, cabos, conduítes Tem lá disjuntores, caixas Tudo, tudo que você precisa Toda a parte elétrica da sua casa Você vai encontrar aqui Na Panorama Materiais para Construção É o local ideal para a sua reforma ou construção Tem conexões, tubos Tem caixa de gordura Tudo que você precisar Para você fazer a parte hidráulica da sua casa Tem ferramentas em geral Ótimos acabamentos Proporcionando sofisticação aí para a sua obra Desde um piso Um azulejo Ou até mesmo, quem sabe Aquele acabamento bacana Que você quer aí Com porcelanato Olha que bacana Olha que legal Pisos antiderrapantes Por exemplo, também Se você quiser Você vai encontrar tudo isso Lá na Panorama Materiais para Construção É sofisticação à sua disposição Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento Você também encontra aqui Basta você passar lá Ou se você quiser Liga lá Tira suas dúvidas Veja qual a melhor forma de pagamento Para você Para o seu bolso Para o seu orçamento Porque a Panorama vai te atender Liga agora 31 21 16 84 Agora não Liga amanhã 35 21 16 84 Às vezes você tem alguma dúvida Por exemplo, em relação a um preço Um valor Quer fazer um orçamento rápido Liga 35 21 16 84 Repito para você 35 21 16 84 Fale com quem entende Fale com quem está pronto Para atender e te receber Do jeito que você quer Panorama Materiais para Construção Ali na Capitão Olinto Mancini 3.770 atrás do Cristo Não tem erro Vá lá convencer Vá conferir Tudo que eu falo aqui Você pode conferir Lá na Panorama Materiais para Construção Olha Aqui em Três Lagoas Quatro mulheres Foram julgadas hoje Elas são suspeitas De terem participado Ali da morte De uma jovem Em 2018 Vamos ver Quatro mulheres Enfrentam nesta quarta-feira Dia 26 O Tribunal do Júri Pelo envolvimento Na morte De Alisson de Souza Santos Morto no dia 27 de fevereiro De 2018 O crime Veio à tona Em primeiro de março Quando o corpo Foi encontrado As quatro réis Do processo criminal São acusadas De terem ligações Com a ordem E com a emboscada Feita para a execução Do jovem Há quatro anos Elas também serão julgadas Pela acusação De estarem associadas A facções criminosas Em Três Lagoas As réis Aguardam o julgamento Presas Desde maio Daquele ano Quando uma mega Operação Entre as polícias Civil e militar Cumpriram O mandado De prisão De sete suspeitos Em Três Lagoas O crime Chocou Três Lagoas Em março De 2018 O corpo De um jovem De 24 anos Encontrado Em uma propriedade Rural Às margens Da BR-158 Somente Três dias Depois As investigações Policiais Concluíram Que a morte De Alisson De Souza Santos Foi resultado Do chamado Tribunal do Crime Articulado Por penitenciárias Do Estado Membros De uma facção Criminosa A época O delegado Regional De Polícia Civil Declarou Que Alisson Foi marcado Para morrer Por supostamente Ter estuprado E até se envolvido Emocionalmente Com uma adolescente A mãe da menor Foi quem solicitou A conhecidos Ligados A essa facção Criminosa E solicitou A essas pessoas Que o matassem Eles foram Até a casa Do rapaz E o sequestraram Em seguida Ele foi torturado Em uma casa No jardim Vila Carioca E depois Degolado Numa propriedade Rural O júri popular Será na quarta-feira No Fórum De Três Lagoas E será transmitido Pelo canal Do Youtube Júris em Três Lagoas Em virtude Da pandemia A comunidade Não pode acompanhar O júri De dentro Do fórum O tribunal Será conduzido Pelo juiz Da primeira vara Criminal Do Fórum De Três Lagoas Rodrigo Pedrini Marcos Três Das quatro Acusadas Terão a defesa Por meio Da defensoria Pública Somente Uma ré Estará acompanhada De uma advogada Criminalista Bom Só fazendo uma correção Eu disse que o júri Tinha acontecido Não Na verdade Ele foi marcado Foi marcado Então O júri Dessas quatro ré Diretor Agora vamos para o intervalo É isso? Sim Então faz o seguinte Meu povo Sabe que o intervalo Aqui é muito rápido Eu volto já já Com muito mais pra você Segura aí Sim Para vencer Esse inimigo invisível É importante Estar bem informado Por isso Diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir Sempre a informação Mais correta E a cobertura Mais completa Para que você Fique sabendo Com segurança O que de fato Está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos Vencer o coronavírus Uma campanha Aberte Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCM Negócios Os maiores Formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa Franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa Economia Estadual RCM Negócios Agora o coração Do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames E procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Que lindo Que cor é essa? Beijo baiano Amiga Beijo baiano Vixe mãe Látex acrílico Velo mais Lata 18 litros A partir de 234,90 Tinta velo piso Lata 18 litros A partir de 169,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Estamos de volta Minha gente Com seu pulseira de prata Deixa eu agradecer Demais a todo mundo Que está comigo aqui Eu estava lendo agora Poucos os comentários Da galera aqui O pessoal que está Mandando mensagem Para a gente Muito obrigado Deixa eu agradecer Aqui, mandar um abraço Para a Deixa eu começar aqui Para a Neuza Marques Mandando boa tarde A Silvana Machado A Dilza Borges Muito obrigado Valeu O Arão Neves Também está aqui Comigo Muito obrigado Arão Abração O Nivaldo Oliveira Também Valeu Meu querido Abração Forte O Carlos Leandro Também está por aqui Douglas dos Santos Que por sinal Está reclamando Boa noite Estamos sem água Novamente aqui No Jardim Capilé Alô Senesul Atende a população Por favor Está sem água Olá Deixa eu ver Quem mais está Por aqui comigo Ó Que a Cleusa Toledo Mandando boa tarde Também A Sara A Saron Participando Tirando uma onda Aqui do Pulseirinha Está na rua Batendo perna Abraço para a Jalva Aparecida Boa tarde Rude Valeu Meu querido Um abraço Para você Valeu Meu de coração Se você ainda não comentou Lá na nossa live Fique à vontade Está bom Está rolando ao vivo Lá pelo facebook.com Barra cultura tvc E também JP News Não esquece também De me acompanhar Pelo instagram Arroba Rude Neiveira Me segue lá Estou sempre conectado Estou sempre online Acompanhando tudo Que acontece Uma mulher de 56 anos Infelizmente foi mais uma vítima Do falso filho Sabe aquele bandido Que se passa pelo filho Mãe me dá o dinheiro aí Estou precisando Isso aconteceu em Paranaíba Olá Rude Olá a todos Que nos acompanham Uma mulher de 56 anos Foi mais uma vítima De estelionatários Com o golpe Do falso filho A vítima Que procurou a polícia Informou que Por volta das 10 horas De ontem Dia 24 Recebeu mensagem Via WhatsApp De um número DDD67 Passando por sua filha E solicitando Uma quantia Em dinheiro Emprestada Relatando ainda Que teria trocado O de número De telefone Ah mãe Agora esse é o meu Número atual Troquei o meu Número de telefone A vítima então Disse a suposta filha Que não tinha No momento Disponível A quantia solicitada Passando aí Um pix No valor De 654 reais Os dados Do favorecido Com a transferência Já estão aí Com a polícia De acordo ainda Com a vítima Após o depósito O autor solicitou Mais um valor E só nesse momento A vítima Resolveu ligar Para sua filha Para averiguar A situação E percebeu Que foi vítima De um golpe E procurou a polícia A alerta É sempre desconfiar Né Rudy Não dar moleza Para esses tipos Aí de ações Porque os telionatários Os malandros Tem tempo E são criativos Não dá pra vacilar Não dá pra vacilar Minha gente Bandidagem Tá o tempo todo Querendo aplicar golpe Tentando te enrolar Tentando roubar Se você facilitar Aí a vida Desses bandidos Sem vergonha Vai ficar muito fácil Aí não dá Bom É isso por hoje Quero agradecer demais O carinho de todo mundo Logicamente A audiência de todos Pela TV Pela nossa TVCHD Canal 13.1 Mas agradecendo também A você que está Do outro lado Aí nas redes sociais Com o celular na mão Acompanhando a gente Dando essa moral Meu muito obrigado Um forte abraço Para todo mundo Fique com Deus Terça-feira ainda hein Semana está só no comecinho Amanhã quarta-feira Às 5h30 da tarde Encontro marcado Aqui ó Na sua TVCHD Com o seu pulseira de prata Tchau, tchau Valeu, obrigado Pira de prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Que lindo Que cor é essa? Beijo baiano, amiga Beijo baiano